Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um videão aí, vamos pegar um pouco da pista rapaziada E vocês curtem pra caramba dirigir na pista Estamos voltando pra minha city, estamos um pouco longe aí E vamos em silêncio, já peço pra você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Estamos rumo a 17 mil inscritos rapaziada, está vindo muito projeto aí pela frente Bora voltar pra minha city, a gente está aqui numa... afastadão aí Solzão veio na cara Não sei se o sol vai ficar atrapalhando vocês rapaziada, mas... Não sei se o sol vai ficar atrapalhando vocês O solzão bem de frente quebra Nossa O banco não tem banco O banco não tem banco Tem uma regulagem em baixo O solzão bem de frente, rapaziada O solzão está quebrando as pernas Nossa Vou ter que levar para fazer balanceamento Alinhamento Viu? Comeu todo meu pneu pro lado de dentro, cara Nossa Uma graça do pneu O pneu é tudo, né? O pneu é... Comeu tudo lá de dentro Rapaziada, tem que fazer balanceamento e alinhamento Na parte de dentro do pneu Comeu tudo, cara Pneu novo, zero Se eu não fazer eu vou perder o resto, cara Ainda bem que foi só a metade Música Música Sraelsa Claro Pneu Amém Amém Sraelsa O barulho O barulho é o que eu falei Ah, né O barulhão Vai pro outro Vou colocar Vou colocar o outro O barulho vai ficar muito diferente, né É o horário pra virajar, hein Que sorte Nossa O sol bem na cara Nossa, olha a diferença O barulho O barulho Agora só vai ficar mais de burro, né cai, não vai virar pra lá, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aquele falafúcio que pode atacar o jogo Ah, é, velho Lembra? Falança, né? O carro tá bom pra calar Cala E anda bastante, mas fica mais novo, né? O que é, gente? É... Que cola, velho Nossa, bem, velho É, tá assim Tô louco Tá bem curado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cora pra caramba Na BC mesmo A faixa da uns 60 mil Ah, tá, hein Encara pra caramba Na moto O que é? E os pessoal aí que faz os vídeos aí no canal aí Ganha 100 mil rapidinho, é isso? Tem cara que ganha muito mais Tem cara que ganha muito mais Tem cara que ganha muito mais, bicho Então... Tem cara que ganha muito mais Tem cara que ganha muito mais Tem cara que ganha muito mais Não sei lá, não dá pra entender não Não dá pra entender Aí você faz uns vídeos muito honestos Com as pessoas, não sei É Alguns assistem a audição É? Agora é a palhaçada? A palhaçada é muito óbvio A palhaçada um vai mostrando pro outro Vai indo, vai indo Olha esses meninos de tiktok aqui, ô louco Só porque ela mostra Mulher faz sucesso, né? Vai em... Qualquer lugar que a mulher mostra alguma coisa Se ela for bonita e tal Pelada mais ela nem quer ver, né? É Sabe que o homem quer ver, né? Mas é Mas é Parece mesmo Tem carregado É então Olha aí Olha aí Tem carregado em pé aqui, ó Você não lembra? Mas faz tempo, né? Faz Tira 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mais devagar aqui que não dá pra saber, né? É uma coisa assim No momento não vai ficar aí Tinha um negócio que ficava ali dentro pra mostrar pra nossa cidade É Vai ser uma barra Onde vai? Informando tudo, né? Vai conhecer da rodoviária aí? Ah, vai ficar um... Fato Aí vai quebrar o agapão Olha o que faz Vem em festa, bebê Ah, é verdade Fazer a volta lá, o cara vê se sair daí É mesmo Tem nem como, né? Olha aí o que o pessoal vai fazer Sair lá pelas canas É mesmo Tchau 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 Tchau